Música Quando não era eu safada, era você Quando não era eu cachorra, era você Que me no final do baile, me chamava Me chamava, me chamava, me chamava Me chamava, me chamava Quando não era eu safada, era você Que me no final do baile, me chamava Me chamava Era você, quando não era eu, cachorra Era você, que me no final do baile me chamava, me chamava, me chamava, me chamava Pra fudra fudra fra 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 fudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud A novinha vai me dar Quando não era eu safada, era você Quando não era eu cachorra, era você Que me no final do baile me chamava, me chamava, me chamava, me chamava Pra fudra, fudra, pra fudra, fudra, fudra Quando não era eu safada, era você Quando não era eu cachorra, era você Que me no final do baile me chamava, me chamava, me chamava, me chamava, me chamava Pra fudra, 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 fudra